Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês o novo jato militar que chegou aqui dentro do Brookhaven. E galera, eu vou confessar pra vocês que eu tô muito empolgada pra ver essa atualização, gente. No vídeo de hoje de manhã eu mostrei pra vocês a casa, né? E a gente viu que essa casa é muito bonita, galera. Se você não viu, eu vou deixar o card do vídeo pra vocês verem. E agora, pessoal, nós vamos ver a base militar, a nova base militar com super jato que chegou aqui no Brookhaven. E eu já quero mostrar pra vocês, gente. Então eu vou colocar essa base militar que é pra gente conferir junto essa novidade. Pra colocar essa casa militar, galera, tem que ser nessa área aqui do Brookhaven, tá? Então a casa é essa aqui, né, gente? A nova casa militar. Uau, gente, ela é enorme! Meu! Meu Deus do céu! Eu acho que o Wolfpack colocou novos segredos também nessa casa, né, pessoal? Olha, gente, o que será que é isso aqui? O que é esse negócio aqui? Olha, tem uma sala secreta aqui, ó. Será que é a sala de controle deles, galera? Ó, o carinha senta aqui. O que é isso aqui, será? Deixa eu ver o que é isso. Ah, é tipo um... Galera, é tipo um negócio de acampamento. É, pros militares dormirem, pessoal, ó. Receber atendimento médico. Eu acho que quando eles voltam da guerra, que eles... Se eles tiverem alguma... Cara, eu entrei aqui e eu não sei mais nem por onde foi que eu entrei. Peraí, eu entrei aqui. A entrada é aqui, né, gente? É, a entrada é por aqui mesmo. Eu tô viajando. Ok, beleza. Beleza. Entramos nessa área, né? Agora nós vamos explorar. Vamos ver o que tem aqui. Olha, pessoal, isso aqui acho que é pra colocar os... Os caminhões, né, do exército, olha. Pra eles poderem fazer a manutenção. Tá vendo que tem umas caixas aqui? Legal, né? Gente, o que é isso? E essa área aqui? Meu Deus, é o segundo andar. Mas pera, e lá embaixo tem mais alguma coisa pra explorar? Tem. Tem uma coisa aqui embaixo pra explorar. Deixa eu ver o que é que tem pra explorar aqui. Vamos ver. Restrito. Somente com autorização. Ah, galera. Aqui eu acho que é o dormitório. Aqui é o dormitório. Beleza. Deixa eu ver o que tem nessa área aqui de cima, galera. Deixa eu ver. É uma sala de controle. Galera, é uma sala de controle. Deixa eu ver o que é isso. Ah, eu acho que aqui é onde os coronéis se reúnem pra tomar as decisões, galera. Aqui eles fazem alguns controles. Não sei do que que é isso aqui. Será que é isso? Deixa eu apertar isso. Confirmado? O que que eu fiz? Ai, meu Deus. O que que eu fiz? Nem sei o que foi que eu fiz, gente. Eu sei que eu apertei num negócio aqui. E foi, né, gente? Sumiu. Aqui nessa mesa, vamos ver o que que tem aqui. Ué, parece até que tem alguma coisa aqui, né? Será que tem aqui? Deixa eu ver. Não entendi. Será que tem alguma coisa aqui pra... Pra confirmar, galera? Deve ter algum segredo aqui nessa mesa aqui de baixo, hein? Tô achando estranho, hein? Tô achando estranho. Mas ok, ok. Vou descer, né, galera? Porque eu quero ir lá naquela outra parte lá. Porque, gente, naquela outra área lá... Onde era que eu tava? Eu acho que era nessa área aqui, galera. Que tinha que subir aqui. E o jato militar? Onde que fica, será? Gente, será que o jato militar fica por aqui? Deixa eu ver onde que esse jato fica. Eu vou subir aqui nessa escada pra gente ver se a gente consegue localizar o jato, né? Olha, galera. Fica ali em cima, eu acho. Aqui é onde eles atiram, olha. Que massa. Muito legal. Olha, tem um jato ali já. Gente, eu acho que veio alguém aqui. Eu acho que alguém pegou o meu jato, galera. Porque não é possível, olha. Aqui, eu só tô vendo o local dele, ó. Ele tava ali. Eu não sei quem pegou. Mas eu acho que na hora que eu coloquei a casa, alguém veio aqui e pegou o meu jato. Não é possível. Deixa eu ver. Ah, não. Aqui é o helicóptero, né? Aqui é o helicóptero, galera. Ah, eu posso sobrevoar a área. Ok. Meu Deus, eu tô sobrevoando a área. Mas aí, a pergunta que não quer calar, gente. Aonde que fica o jato? Eu quero saber aonde fica o jato daqui, né? Meu Deus, se eu vou pra frente, eu não sei andar direito nesse helicóptero. Beleza, pessoal. Então, como vocês puderam ver, gente, esse aqui é o helicóptero aqui. Mas o que eu estou procurando mesmo, galera, é o jato. Ah, meu Deus. Gente, eu não sei pilotar esse negócio. Sério. Eu sou, tipo, uma super negação, né? O helicóptero vai. Meu Deus do céu, gente. Eu coloquei o helicóptero aqui. Misericórdia. Como é que eu vou fazer pra sair daqui agora? Que isso? Do nada. Eu apareci nesse local aqui. Ah, gente. Aqui é onde vai ficar o jato. Caraca. Eu descobri isso aqui sem querer. Eu não sei nem como que faz pra eu entrar aqui dentro. Pera. Olha. Tem uma porta secreta aqui. Deixa eu ver o que é isso. Esse negócio está piscando, hein? O que é isso, gente? O que é esses negócios aqui? Estou começando a ficar com medo. Parece que tem uns explosivos aqui, né? Ó. Ó. Olha aqui. Ó. Gente, o que é esses explosivos? Será que é algum segredo aqui do Brookhaven? Agora eu quero saber o que tem aqui dentro. O que tem aqui dentro? Agora, gente. Gente, eu vou muito pegar... Sabe o quê? O que é isso? Ah, é um negócio de tiro, galera. Ah, é pra treinar os tiros. Entendi. Tá bom. Isso aqui é o quê? Área restrita. Somente pessoas autorizadas. Ah, tá bom. Eu entro mesmo. Ah, aqui é a sala de interrogatório. Ok. E aqui também... Aqui? Hum... E isso aqui é o quê? Ah, galera. Entendi. Essa parte aqui é aquela parte lá de cima da casa que a gente viu. Beleza. Então, agora eu vou pegar o jato e vou tentar andar. Vamos lá, gente. Primeiro eu pego o jato. Caraca. Olha. E a porta já se abriu. Como que eu vou fazer pra pilotar isso aqui, gente? Eu vou subir com isso. Será que faz barulho? Deixa eu ver. Olha. Mano do céu. Como que faz pra andar nisso? Galera. Isso aqui vai pros lados. Olha que da hora. Gente. Olha isso. Olha eu andando de jato no Brookhaven. Ai, eu tô muito emocionada. Galera, será que ele sobe mais? Gente. Olha o que eu tô fazendo. Meu Deus. Eu sou da aeronáutica agora? Ok. Pera. Eu preciso estabilizar ele. Eu preciso estabilizar. Cara, tá subindo demais. Eu tô... Olha isso. Eu tô no céu do Brookhaven. Que loucura. Que loucura, cara. Que doideira. Pera. Eu preciso descer. Como que eu vou fazer pra descer? Gente. Isso é... Velocidade zero. Então. Como faz pra descer? Tchã, 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 tchã. Alguém socorro? Dá pra trocar de cor. Tchã, 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 tchã. Não, mas eu achei que a mais bonita é essa, galera. Olha, eu acho que dá pra gente descer, né? Como que eu faço pra descer? Gente de Deus. Olha a minha altura. Eu tô de longe vendo todo o mapa do Brookhaven. E fazendo várias manobras radicais. Olha isso. Se eu cair aqui, onde eu vou parar, será? Meu Deus do céu. Pera. Calma. Onde eu fui parar? Gente, que lugar é esse? Socorro. Eu vou lá pra casa de novo. Beleza. Deixa eu ir. Beleza. Estou de volta aqui na casa, né, gente? Por quê? Porque aconteceu um acidente aéreo aqui, galera. Beleza, galera. Só que eu acho que aqui, gente, tem uma coisa muito estranha. Porque, eu não sei se vocês lembram, eu entrei lá dentro daquela sala lá. Eu acho que foi aqui, galera. Aqui nessa parte de cima. Acho que foi aqui mesmo. Eu entrei aqui e eu achei muito estranho esse buraco aqui, ó. Eu acho que deve ter algum segredo, algum botão que a gente tem que apertar aqui. Pra gente poder abrir alguma coisa ali naquela casa. Então, eu acho, galera, que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não sei. Será que tem que pegar algum papel aqui? Que... Ah! Eu consegui! Galera, eu consegui abrir aqui. Que da hora! Local secreto! Uhul! Cofre secreto. E agora? Pra não poder sair daqui. Socorro! Como que eu vou fazer pra sair daqui, galera? Eu estou presa num labirinto. Não, não é um... Oxi! Oxi! Como que eu consegui sair de lá? Pera! Eu vou tentar fazer de novo. Beleza! Eu sentei aqui naquela hora. Desci aqui. Aí eu vim pra cá, ó. E fiquei pulando aqui, ó. Pulando, pulando, pulando. Aonde que eu pulei, gente? Eu só pulei aqui, ó. Pulei, pulei, pulei. Cara, o que que eu fiz pra eu me poder sair, hein? Eu não... Olha isso! Você só fica pulando, pulando e do nada você aparece aqui no meio. Cara, você é muito doido essa atualização. Gente, pra quem não viu a casa, galera, chegou uma nova casa aqui também que eu vou mostrar pra vocês. E eu acabei descobrindo que nessa casa tem um novo local secreto, né? Na verdade, alguns inscritos falaram pra mim, Nath, olha a nova casa direito que tem um novo local secreto. Então, eu tô indo lá pra me saber se isso é verdade realmente. Se tem um local secreto dentro da piscina, galera. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa casa aqui, né? Beleza? Tiramos essa casa. E agora, pessoal, eu vou colocar... Deixa eu ver. Vou escolher um outro local. Deixa eu ver. Vou colocar na casa... Nessa aqui, casa 11. Beleza. Vou colocar a nova casa. E vamos lá! Olha isso, gente. Vamos ver, vamos ver. Eles falaram que é dentro da piscina, galera. Será que é dentro dessa piscina aqui? Eu vou fazer um... Oxi! Oxi! O que que aconteceu aqui? Do nada, comecei a andar. Olha, eu acho que não é dentro dessa, não. O que eles estavam falando. Eu vou ver se é lá dentro da outra. Deixa eu ver se é aqui dentro. Cara, olha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ô, ô, ô. Minha cabeça eu enfio aqui, hein? O que é isso, galera? Bora ver se é aqui desse lado. Será que... Gente! Vamos lá! Achei! Achei, galera! Achei! Caramba, é um showroom! Que da hora! Um novo local secreto com esses negocinhos brilhosos. Ah, galera, dá para brincar de esconde-esconde aqui. Ninguém vai achar a gente aqui. Bom, mas se revelarem todo esse segredo, a galera vai descobrir. Caramba, fica em que lado da piscina? Ah, gente! Fica aqui desse ladinho, ó. Por isso que está bem iluminado aqui. Agora eu entendi. É aqui o novo local secreto. Gente, o cofre dessa casa também está num local muito facinho. Eu não sei se vocês viram no meu vídeo anterior, mas eu também mostrei para vocês o local do cofre nessa casa. E, gente, dessa vez o Wolfpack não ficou escondendo o cofre, tá? Ele mostrou mesmo. O cofre está aqui, ó. Muito fácil de achar, né? Então, tipo assim, galera, quando vocês entrarem no Brookhaven, já deixo o cofre de vocês aberto. Que é para ninguém poder assaltar vocês, né? Quer aprender, né, a como não ser assaltado no Brookhaven? Aí, no caso, vocês têm que fazer o seguinte, galera. Sempre deixe o cofre aberto. É para vocês não deixarem ninguém assaltar aí vocês, né? E é essa nova atualização, né, gente? Uma atualização muito legal. Muito obrigada, Wolfpack, por trazer mais uma atualização aqui do Brookhaven para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o teu like, boy, o teu like, girl. E, claro, compartilhando para geral. Um super e bem, mega beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.